A cidade inteligente é um mix funcional, ou seja, residências, comércios e empresas estão interligados para ter tudo o que você precisa onde você mora. Na Smart City Laguna tem uma hierarquia de ruas e avenidas, onde a avenida central possui 60 metros de largura, as avenidas de acesso 40 metros e as ruas locais 12 metros. Tudo pensado para gerar fluidez no trânsito e evitar congestionamentos. Uma cidade inteligente incentiva o uso de transportes alternativos, como ônibus e bicicleta. Por isso, possui ciclofaixas e faixas exclusivas para ônibus. Mobilidade de qualidade é Smart City. Para saber mais, acesse nosso site www.planet.com.br e visite nossas redes sociais.